Se tem sol tem praia, se tem praia tem sal Se tem sol tem praia, se tem praia tem sal Se tem sol tem praia, se tem praia tem sal Bora começar mais um dia? Bora Dia de sol, agora que tá começando né? Onde vai que a gente vai? A gente vai no... não sei onde a gente vai, a Tamambuca? A gente vai numa praia Então bora É na areia, caipirinha A cervejinha Olha que bonito Olha esse, que bonito Olha duas piscinas Olha quantas churrasqueiras Você viu? Eu vou mexer aqui Olha que bonito Olha que lindo Eu acho que é dono É a mesma padrão E outra maioria é dona Aqui é alugar Tamambuca Espero que vocês gostem Eu também espero Não, gostei só de lugar Tá bom Eu acho que esses covos aqui São tudo estropeitados Ainda aqui Ainda tinha que ver se alguém paga É... aluga Que tem Eu quero deixar esse saco aí Eu quero arrumar lugar pra colar esse saco Pôr o lixo Não carrega nada Ah, tá Então leva Não, mas é igual sombria gente Tá amarrado aí, ó Por que que vai levar esse saco? Então tá bom Foi lá Leve o saco ou tira o saco? Leve o saco ou tira o saco? Tira o saco Tá Expectativa, C-Shirt Expectativa? Grande Vamos encontrar aqui uma praia de nudismo Aqui também nós temos aqui, ó Vamos achar uma onça pincada aqui Uma caça Ali atrás, né Acabou de vir uma sucura esticada De 10, 12 metros, né Mediu com a trena Uma trena E tinha acabado de engolir uma baleia É Já vimos aqui também um crocodilo Isso Vimos ali também E tinha acabado de engolir um tubarão A parte do rio que vai brincar é lá na ponta, ó Lá na ponta, ó O que que vocês querem? Lá? Ah, lá dá pra ir a pé, gente Não, gente, dá pra ficar assim Ah, por quê? Depois que você for Não, lá dá pra passear a pé depois Ó, lá tem mar e tem rio Vai passear a pé? Calma, calma que a areia tá quente Você vai queimar o pé Então, agora, aqui que vocês vão, ó Aqui é o mar Vamos brincar no mar Vamos lá, então Só que não é pra ir de tomo aqui, né Aqui dá pra brincar ali, ó Onda normal Lá onde tem só o fruto, tá lá, ó É igual a gente aqui Dá pra brincar Não é pra ir de tomo Laura, ó, tem umas conchinhas aí, ó Também Mas tá tudo quebrado A areia quente Gente, eu acho que é bom Com a nossa cabocinha ali, né Bem que... É, eu também acho Então depois ela vai lá Depois ela vai ligar lá Tudo isso aqui Olha o drone ali, ó Agora o que eu me dei conta É que eu não fiz a introdução do vídeo A gente tá aqui hoje Na praia da Itamambuca É praticamente centro também De Ubatuba Pertinho A gente levou Uns 20, 30 minutos pra chegar É uma praia muito, muito, muito linda Que tem esse verde Eu particularmente gosto de praia assim A praia tá... Por aqui tá tranquilo Perto da gente Mas pra lá tá mais cheio Lá no outro canto também tá E hoje vamos aproveitar Porque o dia tá lindo Ensolarado E vamos aproveitar o dia por aqui Porque hoje oficialmente começou Os nossos dias de praia Colocamos nossos guarda-sols ali Ju passando protetor no zíper Passado também na barriga Nossos guarda-sol que a gente comprou ontem no mercado A Laura já ali brincando Na areia As esteiras E partiu Curtir esse marzão É uma praia bem forte Só que ela não é uma praia de tombo Tem uns surfistas lá atrás Ó, tá muito gostosa a água Tá um pouquinho gelada Mas tá bem gostosa Ó, a areia tá lá O pessoal tá ali atrás Muito bom É uma praia de tombo Estamos chegando agora aqui no lado direito Da praia de Tamambuca Solzão Estralando O pessoal aqui comigo E aqui é onde tem o famoso riozinho Que dá aqui na praia A praia tá bem movimentada agora Laurinha procurando Conchas Águinha cristalina Olha, tem uma escadaria ali atrás Ai, que bonito Olha a água Restaurante É o jeito que o pessoal vai pra lá Tem barco também Oi, gente Já voltamos pra casa A gente tá muito cansado Não filmei tanto assim Porque a gente aproveitou bem Porque hoje tá fazendo um solzão Enorme aqui em Batuba E quando tá fazendo um solzão A gente tem que aproveitar mesmo A praia tava muito boa A praia é muito gostosa De fácil acesso Tem estrutura Tem tanto quiosque Tem tanto Barraquinhas passando toda hora Quiosque as coisas são um pouco mais caras Do que aqui no centro Como se você fosse pra praia grande É um pouco mais caro A gente comeu algumas coisas lá Tipo um lanchinho Não do quiosque De vendedores que tavam passando Ou que tinha uma barraquinha mais próxima A gente comeu um lanche natural Tava muito gostoso Que eu coloquei aí pra vocês Verem Minha sobrinha também comeu açaí Tomou açaí, na verdade E tava bem em conta Mas é uma praia muito gostosa Do outro lado lá tem a parte do riozinho Mas a água tava muito gelada E tinha bastante crianças também Mas a gente não quis ficar lá Porque tava muito gelada mesmo E mais cheio, né? Na parte que a gente tava Tava mais sossegado Então tava uma delícia E agora a gente tá aqui em casa Vamos tomar banho Ficar por aqui mesmo Vamos jantar Não sei se a gente vai jantar aqui em casa Ou se a gente vai comer pra rua Mas de qualquer forma Mais tarde a gente vai sair Pra ir na feirinha E aí eu vou gravar Pra vocês verem, tá bom? Agora é a hora do banho E eu tô muito queimado Nas pernas, tudo Meu rosto E nada como um banho gelado Banho tomado Coloquei essa roupinha Mais levinha Porque como a gente tá Tanto eu como todo mundo Tá queimado Então, né? Tem que usar o pra leve Agora eu vou passar Creme corporal Que eu uso esse aqui Ele é de uma marca Chamada Ecolita Eu comprei lá pela Shopee E é uma Uma marca assim Toda Com produtos certezanais O cheiro disso aqui é maravilhoso Tem cheiro de De iogurte Na vontade de comer E No primeiro vlog Agora Richard Quem venceu a Copa em 88? É Itália, França, Argentina e Alemanha Vamos ver se nós acertamos Ele chutou a Argentina A Argentina não ganhou Seu Capsule Ah, não 98 Errou Quem foi? Eu falei 88 Eu falei 88 Olha, o copo é bom, hein? Coloquei na hora que a gente chegou Não, nem derreteu o gelo Não, derreteu porque eu bebi um pouquinho Um pouquinho, né? É Ô, Julio, ele tá perguntando É aquela roupa que tá lá ainda? Ih, peraí, a gente Você tem umas roupas Canga, toalhas Minha camisa Ah, achei que era aqui Cadê a roupa de vocês, gente? Que vocês vieram? Cadê a roupa que eu vi? Não, a roupa do... Do corpo Do corpo De... Eu não sei onde eu pus a minha É que a gente veio ontem A gente achou um quadro As praias de Ubatuba São 92 as praias E a gente tá vendo os roteiros Ilha de Maranã Nossa, o tamanzinho Ilha Anchieta Tem vontade, né? Onde que é? Cadê a Ilha do Plumirim? Ilha do Plumirim Ilha do Plumirim Ilha dos Porcos Ilha das Coas Ilha das Coas Também é linda É, tem muitas Pra gente conhecer ainda Onde você vai, Laura? Vai ser Laura Onde você vai? Eu não sei Deixa eu ver como você fica no escuro, Dani Onde você vai? Gente, vocês apertou mesmo aí? Não Mesmo lá Tá ali lá Não, eu não te vou dar Ah, Ju Ai, meu Deus do céu Ele já vai tromando Não vai levar a merda Calma, Dani Ai, a gente enxergar Ai, a gente enxergar Ai, vai Vamos gastar um zico? Não, vamos. Não, partiu feirinha. Feirinha? Comprar a cadeira, comprar a cadeira e a gineira... Que cadeira? O óculos... Ah, tem de caveira. Vê se eu acho um spray. Pode só. Eu sempre fico aqui atrás... Uai, você é a primeira a entrar? Você quer o quê? Eu não morri. Se dele, ele vai embora. E o meu irmão virou... Olha o que ele fez. Virou a cabeça pra minha mãe. Virou a senhora. Ele não quis falar com ela? Não, ele virou. Quem é você? Quem é você? É a minha mãe. Às vezes ele tava procurando a mãe dele. É, e eu tô sabendo que era a mãe dele. Porque ele não era pequimiminho. É. Então ele era filhote. Então eu tô sabendo que minha mãe é a mãe dele. Travou, Richo. Tchau. 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 Chegamos. Chegamos, né, Ri? Hã? Depois de uma vida pra estacionar. Depois de uma vida pra estacionar. Demos duas voltas pra conseguir achar uma vaga. Conseguimos chegar aqui na feirinha. Chegamos na rua Guarami, a principal rua de Ubatuba. É. Parque logo ali. Aqui tem a galeria. E aí a gente vai aqui na galeria. E aí a gente vai aqui na galeria. Zico, a Ju vai te pagar um óculos? Tô pensando. aqui a gente foi de couro carbonato, olha. Não pode nem entregar. Aqui a gente, olha o maquina. Aqui a gente coloca a metade. Cadê? Esse é o zolo. O problema é que eu tô pensando. Eu sei. E aí, eu tô e a gente. Aqui, eu achei. Lá dá e pedido de zinho. Lá é pôr ali. Eu não quero sair do que comer aqui. Eu gostei muito dessa linha. É bom. É. linda olha de madeira aquele bonitinho o que você gostou? olha que legal agora vai ver que ela conhece quem que é filha? hã? começa só a amarrar? hã? bonito esse de concha aí em cima parece que é de ah, é de renda? é aqui Ju, também está 10 reais ah, é pulseira mais ali hã? dê hã? é um não 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 E aí Não Deixa eu filmar aqui Ju Olha esse é delícia, olha o larga celular Olha esse Ah A razão é essa, o meu eu comi A razão é essa A razão é essa A razão é essa O meu eu comi bão O meu eu comi O meu eu comi Eu comprei uns itens Mostra ai Ju A razão é essa compridos. O que foi, Laura? Mostra o seu cachorrinho. Quer ver ele andar? Depois não é grave ele andando. Bora pra casa. Vou mostrar pra vocês o cachorrinho que ela comprou andando. Gente, já é uma hora da manhã e eu tô finalizando o vídeo agora. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho do nosso dia. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Deixa seu like, porque isso ajuda muito. Ativa as notificações. Até o próximo vídeo. Um beijo e tchau.